Atenção, não basta, não basta absolutamente prender, apreender essas armas que estão sendo devolvidas. Tem que prender quem furtou e prender imediatamente quem facilitou de dentro das forças armadas, que não podem receber um golpe desse aí. As forças armadas brasileiras não podem engolir um golpe desse aí. E a polícia tem que estar atrás, ajudando as forças armadas e prender. Não adianta que o cara devolveu as armas. Quem estava em poder das armas tem que ser preso, tem que pagar por isso. O brasileiro já está totalmente desarmado, foi decidido que o brasileiro não teria armas e, de repente, os caras não só contrabandeiam armas todos os dias e bandido armado até os dentes, furtando o paiol de exército brasileiro. Isso não tem cabimento, isso é um tapa na cara da sociedade. O brasileiro não tem arma nem enferrujada para se defender. E bandido cada vez mais armado e ainda furtando a gloriosa corporação do exército brasileiro. Isso é inaceitável.